Com o crescimento diário das redes sociais, sua loja virtual não pode ficar de fora desse mercado. Pensando nisso, o FastCommerce criou uma forma simples de ajudar você, lojista, a divulgar seus produtos. Entre na administração de sua loja. Acesse a ficha do seu produto que deseja postar no Facebook. Ao lado do nome do produto, clique no ícone do Facebook. Perceba que abriu uma nova janela. Na nova janela do Facebook é possível alterar o título do produto, a descrição e inserir uma mensagem. Veja um preview do link e da imagem do produto. Clique em publicar. Pronto, seu produto está no Facebook. Abra uma nova janela ou aba no seu navegador. Acesse sua página no Facebook. Verifique que o produto foi incluído com sucesso. Divulgar seus produtos no Facebook ficou fácil, rápido e sem custos adicionais. Comece a divulgar e aumente suas vendas. Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail